Ai, será que eu vou gravar agora? Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje é sobre procrastinação, ansiedade louca, preguiça. Ah! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Olá, você está vendo isso, meu amor? Tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bueno, no vídeo de hoje vamos falar sobre procrastinação. Essa palavra grande, difícil, que exige dicção para ser falada corretamente, é uma palavra que significa o quê? Deixar tudo para depois. Procrastinando, ou seja, você está... Oh, não, eu tenho seis meses para fazer um livro, né? Claro, eu vou fazer um capítulo por mês e lá, 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 lá. Aí quando você vê... Opa, eu fiz uma conta errada, parece que falta apenas um mês e não fiz nenhum capítulo direito. Gente, passei por isso já, meninas. Procrastinação é um sintoma, uma característica, uma coisa. Não consigo pensar na palavra agora certa, comenta aí qual é a palavra certa para isso. É como se você tivesse uma ansiedade muito louca e, ao mesmo tempo, uma angústia muito grande. Por exemplo, um bom exemplo para mim, que sou jornalista, é isso de prazo. Quando eu tenho um deadline, eu tenho um prazo para cumprir aquela matéria aí ao ar, entregar um trabalho, tem prazos, né? Quando os prazos para mim, e eu acho que toda pessoa que procrastina vai se identificar, quando os prazos para mim são muito longos, eu só faço no final. Porque eu acho que, ah, não, porque eu não preciso. É óbvio, né? Por exemplo, essa história do livro é verdade, o meu primeiro livro foi muito isso. E eu fiquei numa ansiedade muito louca, fiz um vídeo sobre isso. Emagreci muito, porque eu não comia, não fazia mais nada. Porque no final você se dedica 100% e você quase se mata para fazer um negócio, porque você tinha mais tempo para fazer isso e você não conseguiu. Ou, não é inscrito no canal ainda não? Então se inscreve no canal, meu amor, deixa o seu bom e maravilhoso like. E também não é nem só isso, tá? No primeiro livro, a gente acabou lançando antes do que a gente imaginava mesmo. E foi pedido, tu consegue fazer em menos tempo? Eu falei, claro que eu consigo! Porque a gente sabe que a gente consegue, a gente sempre faz tudo no final, né? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque, às vezes, a gente, quando vai e faz no final, a gente pode, às vezes, não contar com a sorte, né? Por exemplo, quantas milhões de vezes eu já não tive que, sei lá, estudar para uma prova, que era sempre de véspera, ou de fazer alguma coisa de véspera, por exemplo, um publi de véspera, já aconteceu isso para mim. E na hora não tem luz, na hora caiu a internet, na hora que eu preciso enviar o negócio em cima do lance, deu alguma merda que eu não posso controlar. E aí, vai tudo embora. Então, eu acho que a procrastinação está ligada com várias características, né? Várias nuances da nossa personalidade, como ser humano. Porque a gente também tem muita questão do controle, porque a gente acha que a gente tem controle do tempo, e que quando a gente tiver que fazer, a gente vai conseguir fazer tudo. E uma coisa que acontece muito... Ih, meu amor, por isso que eu sempre falo em todos os vídeos, quem segue direito já ouviu essa expressão aqui que eu falei nesse bom canal. A bola de neve de merda aparece. Por quê? Porque é tanta merda, é tanta merda, que vira uma bola de neve. E aí você não sabe nem mais o que você tem que fazer. Porque você tem que fazer canal no dente, e você tem que fazer um exame não sei aonde, mas você tem que fazer um livro também. E aí você tem que fazer vídeos, normalmente, pro canal. E aí você tem que, pô, namorar, né? Ter um relacionamento, né? E você tem que ser mãe das suas cachorras, cuidar das suas cachorras. E você tem que produzir stories. E aí você também tem que fazer foto pro público. E aí você também tem que ir na reunião. E aí você também tem que ir na terapia. E aí você também tem que arrumar a casa. E aí você também tem que ver o parafuso da mesa. Aí você tem que lembrar também que o box tá com o negócio rachado. Aí depois você pensa, Ah, menina, também falta ver a privada que quebrou. E aí você vai lembrando das coisas. E quando você vê, a gente sai da bola de neve de merda. E aí, ó, é isso aqui, ó. A gente tá nadando, nadando. Eu tô nadando. E eu fico... Aí vem a ansiedade, sabe? Sufocada, porque não acaba. Lá no final, ainda tem um livro. Meu Deus, ainda tem não sei o quê. Caraca, tem que ver o negócio do meu passaporte. Pode ser um monte de white girl problem. Sim, você deve se identificar em outros níveis. E eu acho que se principalmente você for uma pessoa que já é independente. Ou que cuida muito das coisas da sua vida. Porque quando a gente é adolescente, são menos coisas. Mas as coisas são mais intensas. Mas quando a gente vai tendo mais responsabilidades. E a gente já tem essa característica. A gente vai ficando muito mais ansioso, gente. E aí pode vir síndrome do pânico. E aí pode vir ataques de surtos. Que tipo, agora eu não vou conseguir, meu Deus. Eu não vou conseguir. Mas aí você sempre consegue. Você tem um minutinho? Então para aí um bom minutinho. Vamos votar no MTV Miau, meu amor. Tô votando aqui, ó. Eu tô concorrendo na categoria aposta no MTV Miau. Vamos ter uma gorda sabadão no palco da MTV ganhando prêmio, meu amor. Vamos? Não deixa pra amanhã, não. Vamos agora que tá acabando a votação. Vambora. Aí o que eu penso logo na sequência? Eu consegui. Sempre consegui. Já teve duas vezes que deu problema, assim, ao longo da minha vida mesmo. Mas eu sempre consegui. Mas cara, e se eu tivesse feito no tempo que eu tinha? E se eu tivesse me dedicado durante todo esse tempo? E se eu tivesse tido saúde mental o suficiente pra entender que eu posso otimizar o meu tempo? Que eu posso me organizar, ter uma rotina? Que isso não vai me deixar mais ansiosa. Que eu acho que muitas das vezes quando a gente procrastina, a gente quer fugir de alguma coisa. Quer fugir daquilo. Às vezes com uma certa arrogância do tipo, ah, isso aí eu faço com o pé nas costas. Ou às vezes com uma baixa autoestima intelectual ao ponto de você nem saber o que trata direito. Ou então que você tá... Ai, não é uma coisa que eu tenho que pesquisar. Uma coisa que eu tenho que... Ai, que ler. Ai, é uma coisa que eu tenho que entender. É uma coisa que, sabe? E às vezes você tá com preguiça. Então é difícil você entender por que a gente procrastina, né? Eu li vários textos sobre isso. Eu vejo muito, eu pesquiso muito sobre esse assunto porque eu sempre fui essa pessoa super ansiosa e procrastinadora. Porque uma coisa bate com a outra e aí depois tem que abraçar o mundo num dia só. Vem cá, mundão. Vem cá, vou fazer tudo no mesmo dia. E aí você tá indo pra emergência, tá fazendo não sei o que, lá, 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 tudo no mesmo dia. E aí explode o coração da maior felicidade. É lindo o meu salgueiro. Fantasiado na cozinha, essa cidade explode, explode coração. Então, isso é procrastinar. Eu não quero terminar o vídeo, eu continuo fazendo minhas palhaçadas. Mas é, tipo, esse aqui é um vídeo sem roteiro, tá, gente? É um vídeo, tipo... Vai me falando como é que é você no dia a dia, se você se identifica com algumas coisas que eu tô falando. Porque isso sempre foi a minha vida, assim, sabe? Esse negócio de estudar de véspera e de não querer... Eu nunca tive uma rotina de estudos. Nunca, nunca, sabe? Eu leio livros, eu faço isso, mas assim, eu só faço tudo de uma vez. Eu não consigo fazer aos poucos. Vai me desinteressando se for aos poucos. O meu livro, por mais que eu tenha falado pra vocês que foi rápido, mas eu tive um tempo de pesquisa também, né? Que fazer um livro é uma coisa diferente. Assim como eu tô agora, agora eu vou começar de fato a escrever o livro que vai ser lançado no final desse ano. Não sei se você sabe, mas eu vou lançar meu segundo livro, tá? Segundo livro que vai chamar o quê? Corpo Livre. É bem... Tá escrito aqui, meninas. Corpo Livre. E a gente tá pesquisando. E é uma coisa que também que é diferente, porque é um assunto que eu pesquiso muito, né? Ao longo do tempo, é uma coisa que eu já venho pesquisando há anos, que é corpo, feminismo, gordofobia, que é uma coisa que é difícil de pesquisar, porque agora que se estão criando artigos acadêmicos, com esse movimento todo, Body Positive. Fiquei, inclusive, muito feliz que a Body Pose Panda me seguiu no Instagram e que a Taryn também, do documentário Embrace, ela me seguiu também, mandou mensagem, falou várias coisas. Eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Eu fico muito feliz porque são pessoas incríveis. E esse livro novo, Corpo Livre, ele vai ser lançado no selo Rosa dos Tempos, do Grupo Editorial Record, que é o mesmo grupo editorial do meu primeiro livro, só que é outro selo. E esse selo, Rosa dos Tempos, é o mesmo selo da Naomi Wolf e da Bell Hooks, sabe? Que são, tipo, duas mulheres sensacionais! Que eu recomendo muito que leiam, assim, livros delas, entendeu? A Bell Hooks tem vários livros, a Naomi Wolf tem a minha bíblia, que é o mito da beleza. Então, aqui, ó, meu livrinho aqui atrás. Pare de se odiar. E agora vai ter o Corpo Livre. O contrato já tá assinado, já estamos escrevendo, tô escrevendo mesmo. Jéssica tá me ajudando na pesquisa do livro, como sempre, não é mesmo? E vamos lançar esse livro esse ano. Esse ano ainda vai ter todo o livro, vai ter todo. Vamos conversando. Com a pesquisa do livro, pra mim, já é outra coisa. Tem a Jéssica que ajuda pra caralho, mas é uma coisa que eu já venho pesquisando ao longo do tempo. Então, é uma coisa que eu me especializo, né? É diferente de eu ter que estudar sobre uma coisa, tipo, específica. Que aí eu tenho que, pô, ler mais sobre isso, sei lá. Outros tipos de corpos que eu não tive muito contato ainda. Outros tipos de vivências. Agora, dentro do meu assunto, tanto que eu me especializo nisso, né? Não é à toa que eu escrevi o primeiro livro que fala sobre isso. Porque a gente tá pesquisando já há um tempo. Mas, eu tenho autoestima intelectual o suficiente pra conseguir me bancar nesse tema. Pra conseguir fazer. Não é arrogância. Acho que pode beirar arrogância em determinados momentos, sim. Né? Vamos ser real. Acontece, sim, de falar. Ah, isso aí é fácil que eu pera as paz. Depois vai lá e se fode. Mas, é isso, né? Não é sempre que eu me foda. Aliás, as coisas dão certo. Quando, pra mim, é nesse tema. É uma coisa que eu domino. Agora, quando é uma coisa que eu tenho que pesquisar, ou é uma coisa que a gente, às vezes, não tá com muita vontade de fazer, é difícil. Eu, por exemplo, procrastino muito. E eu não sei até que ponto, quando a gente procrastina, a gente tá se dando muitas desculpas das coisas que a gente não faz, pra gravar vídeo. Porque, assim, eu tenho uma coisa muito... Eu sempre tive isso. Muito verdadeira, né? Ai, eu sou tão verdadeira. Meninas, eu mereci. Mas, eu tenho uma coisa tão... Um compromisso tão grande comigo mesma, de ser sincera. Verdadeira. Que... A gente nunca é, tá? Isso eu já entendi na terapia. A gente nunca é. A partir do momento que vocês estão vendo, só num frame, um pedacinho de um dia, meu, que vocês nem sabem que dia eu gravei isso. Tá? Tô gravando isso hoje, ó. Dia 4 de junho. Esse vídeo provavelmente vai ao ar dia 5 de junho. Vocês estão vendo esse vídeo agora, dia 5. Você tá vendo essa parte da minha vida. Muitas coisas que estão aqui, que eu tô falando, às vezes, são cortadas e são editadas. Então, vocês não sabem ao certo se eu falo outras coisas que eu poderia ter falado e tá cortado na edição. Você não vai ver o material bruto disso, né? O vídeo inteiro sem corte. Você não vai ver o que eu vou fazer quando eu sair daqui, quando eu fechar a câmera. É só um pedaço da minha vida. E eu demorei tempo pra ir dar a terapia pra entender que essa sou eu. Essa é a Alexandra. Vocês conhecem. A Alexandra Gurgel do Alexandrismos. Mas eu sou outras pessoas que eu não consigo ser aqui. E isso me impossibilita de gravar vídeos, às vezes. É uma desculpa, não sei. É uma dificuldade de, às vezes, eu tô passando por uma situação muito merda. E eu quero falar sobre essa situação. E eu quero falar sobre isso. E eu simplesmente não consigo falar sobre isso. Porque eu tenho que fazer um vídeo de outra coisa. Às vezes é um público e eu tenho que fazer. Tá em contrato, a gente tem que fazer. E eu me sinto falsa. E eu sempre consegui adiar um pouco. Eu tenho duas vezes que foi um público e eu falei, cara, não tô bem, eu tô mal. Por outra situação, eu não vou conseguir gravar nada. Eu não vou conseguir ser verdadeira. Eu não vou conseguir passar uma mensagem boa. Não vai ser legal. Porque eu sou essa porra louca mesmo, não sei o que. Mas não vai ser legal, entendeu? Quem me segue no Instagram, me segue no Instagram. Você vê outra Alexandra lá. Não quer dizer que eu tenho várias personalidades, gente. Mas vocês estão em pequenos pedaços. Você me segue no Twitter, é outra Alexandra lá. Um pouco mais ácida. Um pouco mais reclamona. Todo mundo no Twitter, né? E a gente é fragmentos. A gente tá na internet. Essa coisa louca, dessa vida líquida. E a gente vive numa Matrix louca, entendeu, gente? E o que é verdade, o que é mentira, fake news. O vídeo era sobre procrastinação. Eu tô procrastinando o fim do vídeo. É isto. Mas você entende a piração? O que é? Por isso que pensa mil vezes antes de acreditar nas coisas que te falam. Até no que eu falo pra vocês. Vocês discordarem de mim. Vocês discordarem do que eu falo. Não é errado. Não é um problema. É uma coisa que é natural. Quando um amigo discorda da gente, ele tá sendo nosso amigo. Sabe? Uma coisa é discordar, outra coisa é odiar. Entendeu? E às vezes esse tipo de coisa que acontece, esses ódios e tal. Afasta a gente um pouco da internet. E desse trabalho. Porque é um trabalho na internet, gente. E eu vejo isso, que essa procrastinação tá na vida de muitos creators, né? De muitos youtubers, de influenciadores. Que eles não conseguem mais manter a frequência que tinham de vídeos. Não conseguem mais se dedicar nas coisas que se dedicava. Do jeito que se dedicava, sabe? Eu fazia quatro vídeos por semana, gente. Três, quatro. Fazia live toda semana. Teve uma época que eu fazia live no Instagram todo dia. Claro que vai chegando mais trabalho. E a gente vai tendo menos tempo. Aí a gente contrata equipe. Eu tenho uma equipe. E aí isso vai tomando uma proporção. Eu sou muito emoção. Eu não consigo ser fria com o YouTube. Então eu sou emoção. Eu tô sendo a pessoa que eu sou. Sabe? Eu tenho uma personagem? Tenho que... Oi, eu sou a Alexandra Murgel. Você está no Alexandrismo. No seu vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão lá? Eu faço isso. Desse jeito, com esse tom de voz. Tirando um vídeo específico, que eu tô quase chorando fazendo isso. Mas não vou falar qual é. Quem viu, viu. Tá no ar. Mas quem viu, viu. Que esse vídeo eu tava... Bom dia, boa tarde. Porque eu não consegui nem fazer a personagem. Porque a gente é um personagem. A gente é um personagem da gente mesmo. Eu sou essa pessoa louca que fala desse jeito. Que grita do nada. E a Carol até briga comigo. Às vezes. Mas é isso. A gente vai usando quem a gente é. Das formas que a gente vai se mostrando. Gente, o vídeo é sobre procrastinação. Entende? É isso. Eu acho que esse vídeo é um grande exemplo de uma pessoa que procrastina. E é uma pessoa também que gosta de brisar muito. Então, às vezes, a gente tá na brisa. A gente vai... Opa, esqueci do tempo. Eu amo conversar. Eu perco qualquer evento pra uma boa conversa. Entendeu? Mas eu acho que esse vídeo te fez entender, de alguma forma, uma coisa que eu entendi. Que tá tudo na nossa cabeça. É uma coisa muito simples, muito óbvia. Mas está tudo na nossa cabeça. A gente não tem controle das coisas. A gente não tem controle de nada. Mas a gente pode começar uma ação. mesmo de falar assim, não, hoje eu vou... Você não precisa falar que você vai fazer um livro inteiro. Ah, eu não posto quatro vídeos por semana, não tô conseguindo. Então, eu vou tirar um dia, vou fazer quinze vídeos. Eu já fiz isso uma vez, tá? Eu já fiz isso uma vez. Eu quase morri. Tá? Não foi quinze vídeos, mas foi uns dez. Foi assim, absurdo. Eu já tava quase desfalecendo. Minha voz sem voz. Mas adiantei dois meses de vídeo. Não, um mês de vídeo, assim, sabe? Na época que eu postava dois. Sei lá. Tem muito tempo isso. Quando eu fui fazer maratona com o Bernardo do Body Positive. E aí, tipo, correria, correria em cima da hora. Às vezes a gente tem ideia em cima da hora e vai assim mesmo. É bom a gente também ter esse gás às vezes. Porque a gente consegue fazer coisas rápidas. Isso é bom. Porque a gente tem jogo de cintura. A gente vai lá e consegue. Mas calma, entendeu? Calma, se você tem um prazo, tenta otimizar e organizar seu tempo, entendeu? Pô, tira um pouco de tempo todo dia. Ai, mas é porque é muito chato ter um horário todo dia pra uma coisa. Beleza. Você não precisa ter um horário definido. Ai, seis da manhã eu vou fazer isso. Não. Você pode falar assim. Eu vou tirar um horário do dia pra fazer isso. Ao longo do dia inteiro você tem que se comprometer com isso. Porque se você consegue ficar na ansiedade de cumprir alguma coisa todo dia, pelo menos você vai se dar um prazo por dia. Que é o prazo de cumprir alguma coisa por dia. Tem esse prazo com você mesmo. Acho que se a gente entende como prazo, gostei dessa dica. Acabei de pensar nisso, né? Essa dica do prazo. Funciona, entendeu? De você dizer assim, vamos fazer um compromisso com a gente mesmo. E isso, meu amor, no final das contas é empoderamento. É autoestima. Quando você se empodera, quando você se ama, quando você entende que você... Muitas vezes tá errando em algum lugar e que tá prejudicando você, sabe? Você mesma. E às vezes coisas que refletem vocês, o trabalho... Quando você se ama e faz tudo isso, você consegue ter um pouco mais de dinâmica na sua vida de falar, não, eu consigo, vamos lá, meia hora por dia só, tá, 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 tá. Ou então não, eu vou programar e vai ser isso, isso, isso e isso. Mas é isso, gente, como aconteceu comigo. Uma hora seu pai vai pro hospital e aí você tem que correr pro Rio de Janeiro e ficar uma semana fora, entendeu? Então, cuidado, fiquem atentas, fiquem alertas, meninas, tá bom? Vamos abrir os olhos, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, como é que você é. E vamos assistir mais vídeos do Alexandre, não procrastina nisso não, vamos assistir mais. Um beijo, quem é de colega de cima e até o próximo vídeo.